Quem acompanhou Dragon Ball Z sabe que alguns acontecimentos acabaram me deixando com algumas dúvidas em saber o porquê e como aquilo realmente aconteceu. E eu acredito que uma dessas dúvidas da fanbase de Dragon Ball é saber o porquê os Androids 17 e 18 do presente, é claro, são muitos mais fortes que os Androids do futuro. Bom, seus problemas acabaram, porque se você não sabe ou não se lembra como e o porquê isso realmente aconteceu, eu vou te dar todos os detalhes desse acontecimento aqui nesse vídeo. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, porque o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de notícias, análises e curiosidades do universo Dragon Ball. Ah, e também não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, né, que você gosta, que você sabe que gosta de Dragon Ball, assim como eu gosto e vocês também. A bola chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, quem acompanhou e quem acompanha Dragon Ball Z até hoje, sabe que os Androids do futuro, né, 17 e 18, mataram geral, né. Depois que o Goku morreu com aquele vírus lá do coração, né, passou um ano, os Androids surgiram e os Guerreiros Z não foram capazes de lidar com essa situação dos Androids, sendo todos detonados pelos Androids 17 e 18. Concretizando assim, a primeira derrota de fato, né, de vez, dos Guerreiros Z. Mas aí a Bulma teve uma ideia mirabolante, galera, que foi o quê? Construir uma máquina do tempo pra que o Trunks voltasse no passado e revertesse essa situação que aconteceu no futuro. Aí o Trunks voltou pro passado, humilhou o Frizzly e o pai dele, encontrou com o Goku e contou pra galera, né, o que realmente iria acontecer no futuro, qual seria o futuro trágico dos Guerreiros Z. Foi aquele treinado durante longos 3 anos pra se preparar pra chegar nos Androids. Mas aí, galera, não adiantou praticamente nada, porque o Goku teve lá a sua doença do coração de qualquer forma. Ele teve a sua doença do coração, assim mesmo, né, durante o combate, é claro. E os Guerreiros Z, mesmo assim, foram esculachados pelos Androids. Vegeta, Trunks, Piccolo, em companhia, tomaram um sacode dos Androids, mesmo tendo treinado durante longos 3 anos. E depois desse sarrafo que eles levaram, né, o próprio Trunks chegou a cogitar, a falar ali na hora, que ele no futuro conseguia bater de frente com os Androids lutando sozinho. Embora eu desporto do Trunks, né, porque me baseando pelo especial, pelo OVA que teve lá no futuro do Trunks, anos antes dele voltar pro passado, a gente vê ali que não era bem assim que aconteceu esse negócio, porque o Trunks que eu vi lá foi um Trunks que se apontou no sacode dos Androids 17 e 18. Quem eu vi batendo de frente com os Androids era o Gohan. O Gohan conseguia bater de frente com os Androids, só que tinha um limite de tempo, ele não conseguia ficar por muito tempo lutando contra eles sozinho. Mas por outro lado, pelo menos o Trunks conseguia trocar socos lutando com os Androids lá no futuro, coisa que ele não conseguiu lutando com os Androids no presente, não acertando sequer um mísero soco, galera. Deixando uma pergunta no ar, por que os Androids 17 e 18 do presente são muito mais poderosos que os do futuro? Bem, vamos lá, o Trunks veio do futuro, veio 20 anos à frente do futuro, trazendo notícias, trazendo spoilers do futuro, de tudo que iria acontecer dentro de 3 anos na linha temporal principal de Dragon Ball. Mas não foi só isso, né, né, porque além de trazer informações lá do futuro, né, trazer spoilers lá do futuro, o Trunks trouxe um remédio que livraria o Goku dessa doença do coração que ele teve lá no futuro, e assim poder ajudar na luta contra os Androids. E com o Goku vivo e as informações que o Trunks trouxe lá no futuro, os guerreiros aí resolveram treinar pra se preparar pra checar dos Androids dentro de 3 anos. Mas aí é que tá, galera, ele já mudou em temporal completamente. E isso por si só já é suficiente pra justificar o aumento de força, o aumento de poder, que os Androids do presente tiveram relacionado aos Androids do futuro. E por que isso aconteceu? Muito simples, galera, porque lá no futuro, os guerreiros E foram pegos de surpresa com o surgimento dos Androids, não tendo tempo nenhum sequer pra treinar. Mas como o Trunks veio do futuro e avisou que ia acontecer, e ainda por cima trouxe o remédio que deixou o Goku vivo, ele permanecer vivo, e solteirou e muito a linha temporal. Então o Destino só colocou na balança o treinamento dos guerreiros E, junto com a permanência do Goku vivo, e do outro lado, é claro, os Androids, os poderes dos Androids 17 e 18. Então quanto mais eles treinavam, os guerreiros já treinavam, mais os Androids iam ficando mais fortes. E com isso, a linha temporal principal, que é a do presente, se adaptou pra se adequar a linha temporal do futuro, onde os Androids eram mais fortes que os guerreiros E. E outro motivo pra isso também ter acontecido, foi a vinda do Cell com o presente, né, galera? Porque a gente sabe que o Cell que a gente conhece, aquele Cell que tocou o terror na linha temporal principal, era um Cell de uma outra realidade, uma outra linha temporal à frente da do Trunks ainda. E ele veio pro passado um ano antes do Trunks aparecer lá pra voltar contra o Frieza e o pai dele. E com isso, a linha temporal principal de Dragon Ball Z teve as seguintes alterações, que foram o treinamento dos guerreiros E, a permanência do Goku vivo, com mais a vinda do Cell lá no futuro. E isso pra mim é mais que o suficiente pra fazer os Androids 17 e 18 do presente, né, a linha temporal principal, serem muito mais fortes que os Androids 17 e 18 lá no futuro. Mas essa é só a minha opinião, baseada nos fatos e acontecimentos de Dragon Ball Z, é claro. Agora eu quero saber a de vocês, o que você acha? O que você acha que causou esse aumento de poder nos Androids 17 e 18? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um... K... V... A... V... A... V... 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 V...